Olá, minha gente. Eu espero que esteja vindo tudo bem com vocês. Eu me chamo Danilo, sou professor de História e a minha missão aqui é tentar apresentar para vocês o conteúdo de História de um modo que seja significativo para vocês e que vocês gostem. Eu sou homem, sou negro, tenho barba de bigode, cabelo um pouco curto. Eu vi uma camisa azul por sobre, em cima dela, um jaleco branco. Eu estou sentado em um ambiente que por trás de mim tem uma série de logotipos da Prefeitura de Feira, da Secretaria de Educação e em destaque, atrás da Prefeitura de a Prefeitura de Governo da Gente, Caminho da Educação. Eu vou abrir o slide porque hoje a gente vai conversar sobre o Estado e o mercado na primeira metade do século 20. E o objetivo da aula de hoje, a gente vai tentar entender como a economia dos Estados Unidos entrou em colapso em 1929 e a forma como ela se recuperou. A gente vai entender o liberalismo econômico e a chamada mãos de viva do mercado. Vamos entender um pouquinho sobre o funcionamento das lutas de valores e falar um pouquinho sobre intervencionismo econômico para que vocês tenham uma concepção do que vocês consideram mais interessante, um governo que intervenha mais ou menos na economia. Pessoal, a Bolsa de Valores é um local onde se vende e se compra pedaços de empresas. Uma empresa é como se ela puder ser dividida em várias corpos, em vários pedaços. Cada um desses pedaços a gente chama de ação e essas ações são negociadas na Bolsa de Valores. de modo que se você for a Bolsa de Valores e comprar uma ação de alguma empresa como a Petrobras, como o Banco do Brasil, de certo modo você se torna dono de um pequeno pedaço dessa empresa e esses pedaços são negociados na Bolsa de Valores. Vocês têm a imagem de como funciona hoje a Bolsa de Valores que é localizada na cidade de São Paulo. E na década de 1920, as Bolsas de Valores estavam em festa nos Estados Unidos. Havia muitos negócios, a economia americana ia muito bem, as empresas estavam se valorizando, a produção econômica estava num impulso imenso, porque os Estados Unidos tinham vencido a Primeira Guerra Mundial, que tinha acabado em 1918. E tudo isso tornava a economia americana a mais forte de todo o mundo. A indústria americana era poderosa e era um período de muita riqueza e prosperidade. Eram os chamados loucos anos 20. Bem, naquela época, a principal ideia econômica que fundamentava o governo dos Estados Unidos era o pensamento formulado por esse rapaz, Adam Smith, o liberalismo econômico, que definia principalmente que o Estado e o governo, de modo algum, deveriam se envolver nas questões de economia. Os liberais acreditavam que a própria economia era regida por uma espécie de mão invisível que garantia que as situações se equilibrassem, que houvesse sempre uma oferta e uma demanda balanceada e que os próprios dispositivos econômicos seriam capazes de organizar a economia. Os preços, o emprego, o juros, a moeda, tudo isso seria definido por essa mão invisível do mercado, iria sempre tender a um equilíbrio. Porém, o que se via na prática era que essa mão invisível não estava funcionando tão bem assim. O que acontecia é que a economia americana, se ela era muito poderosa, se ela conseguia produzir muito, ela também não se mostrava capaz de distribuir o resultado dessa produção de modo igualitário. As empresas, os empresários, os ricos, estavam, de fato, ganhando muito dinheiro. Só que esse dinheiro não estava chegando às mãos dos pobres. A mão invisível não estava cumprindo o seu papel de garantir o equilíbrio econômico naquele contexto. E aí você tinha uns graves problemas econômicos. Eu vou citar um exemplo. Pensemos na fábrica da Ford. Pensemos que a Ford estava produzindo cada vez mais automóveis, como nunca se tinha visto. Carros numa quantidade nunca visto na história. Porém, a população não enriquecia junto com a fábrica. Ou seja, a população não tinha condições de comprar aqueles carros que estavam sendo produzidos. Percebe a contradição? Logo, logo, você teria uma produção de carros maior do que a capacidade da sociedade americana de consumir. E isso era uma dificuldade que estava muito em vista. Outra contradição que a economia americana manifestava nessa época era em relação ao preço das empresas na bolsa de valores. Como eu estou colocando para vocês, na bolsa de valores, você compra e vende pedaços de empresas. Só que era tão intenso esse processo de comprar e vender que as empresas começaram a se valorizar muito e a se valorizar artificialmente. As empresas estavam valendo muito mais do que o que elas, de fato, deveriam valer. E isso também era um problema. Porque as pessoas estavam investindo em empresas e pagando bem mais caro pela ação do que ela, de fato, deveria valer. E isso é um problema. Um problema por quê? Um problema porque se todo mundo que tivesse dinheiro investido na empresa fosse sacar ao mesmo tempo, não haveria recurso suficiente para bancar esse saco. E foi isso que aconteceu em 1929, quando as pessoas perceberam que havia descolamento entre o valor de mercado da economia dos Estados Unidos e o valor que ela estava valendo nominalmente. As coisas estavam sendo negociadas muito mais caro do que o que elas valiam. E as pessoas procuram a bolsa de valores para sacar. E quando a multidão vai em massa fazer isso, a bolsa de valores começa a ter os preços ajustados conforme o real. E aí os preços desabam. 30% em dois dias. Isso significa uma perda de dinheiro na economia dos Estados Unidos de bilhões e bilhões e bilhões de dólares de um dia para a noite. Esse processo é o que a gente chama de creche da bolsa de valores dos Estados Unidos. A grande depressão. A crise de 1919. Quando a bolsa de valores derrete, com esse derretimento, derrete também o valor das empresas. E as pessoas que tinham colocado todas as suas economias naquelas empresas se veem sem eira nem beira, sem nada, sem nenhum patrimônio, sem nenhum bem. E aí vem um grande colapso da economia dos Estados Unidos. Essa imagem aqui, eu acho que ela retrata muito esse processo que eu estou falando. Esse cartaz, esse rapaz, ele está anunciando a venda do carro por 100 dólares. Bem, é uma conta meio grosseira, mas hoje 100 dólares equivale a 500 reais. Imagina a situação. Tudo que ele tinha, ele colocou na bolsa de valores. De repente, a bolsa de valores desaba e ele tem que vender o carro para tentar se manter. Era esse o retrato da economia norte-americana. A poupança das pessoas, aquilo que elas tinham guardado, pensando na aposentadoria, de um dia para a noite e vira a porta. Outra imagem marcante é essa, na qual crianças, elas vão, elas estão segurando o cartaz, pedindo que alguém garanta o emprego a seus pais. Era esse o nível de colapso que a economia dos Estados Unidos havia em 1929. Então, vamos, para ir em frente, eu vou voltar um pouquinho para você. Então, o que a gente aprendeu? A economia americana era fundada no liberalismo, nesse período, que dizia que o governo não deveria intervir na economia. Aí, o que acontece? O governo nada faz e as empresas dos Estados Unidos passam a ter um valor de negociação muito mais alto do que eles deveriam valer. E a produção das empresas começa a ser muito maior do que a capacidade da sociedade de consumir. Tudo isso leva à crise de 1929. Por que o governo fez evitar a crise? Nada. Porque o governo era fundamentado no pensamento liberal e dizia que nada deveria ter feito, que a mão invisível iria impedir a crise. Só que a mão invisível não funciona e a gente tem esse colapso que acontece a 1929. Bem, e aí eles vão ter que procurar uma solução para isso, né? E a solução é o chamado New Deal. Que era o New Deal? Se a crise tinha sido causada pelo liberalismo, que dizia que o governo não deveria intervir na economia, a solução é o contrário disso. baseado principalmente no economista chamado Keynes, os Estados Unidos resolvem rever toda a sua política econômica e entendem que era fundamental que o Estado, que o governo agisse como um agente para impedir o colapso, outro colapso econômico e consertar o que já havia. E veio o New Deal. O que era o New Deal? O New Deal era a ação ativa do governo dentro da economia, para garantir e endossar o crescimento econômico. O governo deixava de ser um telespectador passivo da economia e passava a ser um agente que, de fato, investisse e fizesse com que as pessoas tivessem emprego e que a economia estivesse sempre rodando. O governo começa a construir grandes obras públicas, porque assim se entendia que ele iria gerar emprego. o governo passa a fazer grandes obras, grandes usinas, grandes fábricas, grandes estradas, no sentido de que, com esse investimento do dinheiro do governo, a economia voltasse a funcionar. É importante entender isso, pessoal. Com a crise de 29, a economia dos Estados Unidos trava. As fábricas vão à falência e, quando as fábricas vão à falência, as pessoas perdem o emprego. Aí se pergunta, quem é que tinha condição de abrir novas fábricas e garantir que a população tivesse um emprego? Se entendeu, através do New Deal, que é apenas o governo. E aí o governo passa a ser esse agente econômico que intervém para garantir a inclusão social. E o governo começa a montar empresas, construir fábricas, ele próprio. E esse é o New Deal. Bem, essa saída que os americanos acham para a crise, ela acaba influenciando no mundo todo. E até aqui no Brasil, esse pensamento intervencionista de que o governo não podia simplesmente assistir a economia funcionar, mas deveria também participar dela, também chega ao Brasil. E um dos símbolos disso é a criação dessa empresa, que é a Petrobras, que era uma empresa do governo que tinha a missão de lidar com o petróleo aqui no Brasil. Então é isso, pessoal. O que é que a gente aprendeu na aula de hoje? A gente aprendeu que a década de 20 foi um período de grande prosperidade econômica, mas percebeu também que nessa década de 20 havia três problemas. o descolamento do valor das empresas negociado na bolsa de valores e o valor real que elas deveriam ter, a dificuldade das pessoas terem condição de consumir aquilo que a economia estava produzindo e a passividade do governo dos Estados Unidos que nada fazia em relação aos problemas. Isso culmina com a crise de 1929, quando a bolsa de valores de Nova Iorque entra em colapso e as empresas dos Estados Unidos passam a valer quase nada, o que gera desemprego e crise econômica. A resposta que o governo dos Estados Unidos tem para isso é uma intervenção profunda do governo na sociedade como forma de garantir que a economia voltasse a funcionar e que gerasse emprego. Isso acaba influenciando em outras nações do mundo, como no Brasil, onde o governo também passa a ser um agente econômico criando emprego. Talvez a mais marcante dela, a Petrobras. Com essas informações, eu quero que vocês vão no caderno de vocês, parem o vídeo, anotam as questões e respondam lá. Quais foram as causas da crise econômica de 1929? Quais eram as propostas do New Deal? E você vai fazer uma pesquisa sobre o papel da bolsa de valores na economia brasileira. É isso, gente. Eu agradeço a vocês pela atenção. Espero que vocês estejam bem, que tenham gostado da aula e que na semana que vem a gente se encontre de novo. Um abraço e tchau.